Diz aí galera, tô feliz? Tô triste? Tô magoada que você ainda não se inscreveu no meu canal? Não, na verdade eu tô ótima. Treinando a minha poker face. Minha cara de nada. Tá neutro? Tô achando que hoje eu não vou conseguir ser tão espontânea e natural assim, sabe por quê? O meu convidado aqui no Noddivan é o Vitor Santos, do canal Metaforando, que é especialista em análise das expressões do corpo e do rosto. Lábios separados, esticados nas extremidades, bochechas levantadas e olhos comprimidos. Isso aqui é... Vágio corporal com ênfase em micro expressões faciais. Inclusive, Didi, a hora que você falou que você estava plena e tranquila, você fez inegações da cabeça. Você fez 15, 16, 17, que é o músculo mentales, depressor do lado inferior, que é a expressão de descrença. Eu tô bem. Não acredito muito no que eu tô falando. Não, eu tô bem. A real é que as expressões faciais a gente não consegue fakear. Você não consegue falsear uma emoção em nível científico, né? Por isso que a gente tem o FEX, o sistema taxonômico das expressões faciais. Ou seja, a gente tem raiva, tristeza, medo, desprezo, nojo, felicidade e surpresa. Essas sete a gente tem expressões faciais variadas para cada uma delas. Só que todas as outras expressões, tipo, mastigando, verbalização da palavra O, tudo isso é marcado no FEX. São mais de 10 mil expressões faciais, sem contar as expressões emocionais. Sério, é muito científico. É. E é muito interessante. E de onde que você decidiu que era isso que você queria estudar na vida? Eu estava me formando no último ano do ensino fundamental. Eu, basicamente, queria ter uma namoradinha de ensino fundamental. E aí, essa namoradinha não me dava atenção na escola. E eu crente que ela gostava de mim, porque eu me declarava, levava rosa. Era um bobão, né? Não entendia nada de linguagem corporal para ver que ela era totalmente oposta e aversa a mim. Convidei ela para o meu aniversário no fim do ano. Ela falou, ah, que legal, vou, posso levar uma amiga? Eu falei, pode, estava felizão, né? E ela foi e levou um amigo dela e eles passaram a festa inteira trancados no banheiro. Na minha casa. Ganada. Acho que eu estou precisando entender a real, os outros. Em 2010, inclusive, foi o ano que começou a passar na Fox, Light to Me. Aí eu assisti aquilo e falei, cara, já deve ser muito legal fazer isso, né? A Fox, né, quando foi começar com esse seriado, eles disseram, poxa, a gente precisa fazer um negócio científico, mas que seja certo. Vamos pesquisar a fundo. E encontraram um cara que quis comprovar a teoria de que as expressões faciais emocionais eram universais. Ou seja, a raiva que você faz aqui, a expressão, é a mesma expressão feita no Japão, na China. E assim que você chegou, antes de a gente ligar a câmera, você falou que a minha expressão neutra denota um certo nojo? Se vocês observarem bem o rosto da Didi, quando ela não está expressando nada, vamos dizer assim, ela tem uma acentuação na queda infraorbital dela, aqui, na região orbicular dos olhos. É falta de colágio. E ela tem uma acentuação bem marcada aqui no sulco nasolabial dela. A expressão de nojo, ela é marcada principalmente pela separação do filtro, que você está fazendo agora, fazendo uma contração no seu AU11 e principalmente no levantador do lábio superior. Então é isso daqui, ó. Essa é a minha expressão. Não, não, calma, calma, calma. Não, não. Eu vou achar bonitinho. Não, mas isso não tem nada a ver com qualidades estéticas. Ah, tá. As pessoas, se te observarem na hora, podem achar você nojenta só por causa disso. Enjoadidinha. Tem um documentário da BBC sobre a face que fala qual é o algoritmo científico da beleza. É a simetria facial. Certo. Isso você tem. Eu vou terminar essa entrevista agora, enquanto eu ainda estou em alta, porque daqui a pouco vem outra coisa aí que vai me derrubar. Deve ser infernal para você ir a festas, por exemplo. Situações com muitas pessoas são horríveis para mim em escala cognitiva, porque é uma demanda muito alta que o meu cérebro precisa atender. Sim. Então geralmente eu bebo muito. Só que, numa dessas, bêbado, foi quando chegou esse recém-conhecido e falou, pô, muito legal, acompanha os seus estudos, acompanha o seu canal, tal. Negação com a cabeça, negação com a cabeça. E eu estava naquele dia meio de saco cheio, né? O que você acha do meu canal? Porque perguntas abertas a gente não tem como fugir. Você foi lá? Não. Tá, então onde você foi? Ui. Nossa, você é bem conversa de marido e mulher. Nossa, total. Aí está louco. E aí eu perguntei para o cara, ele... Ah, afastamento. O cara foi se escondendo. Isso aqui chama turtle effect, quando eu não quero deixar vazar algum sentimento. O que você achou? Ah, desprezo. Você não precisa mentir, cara. Tudo bem, você não precisa gostar do meu canal. Só fala, seja sincero. Ai, Vitor. Deve ser complicado agora para você, quando rola tipo um primeiro encontro? Sim. Ai, gente, eu não queria ser essa pessoa. O primeiro encontro já é tenso para os dois lados, concorda? Mais tenso para elas do que para mim. Então? Eu tenho um namoro já longo, acho que a gente está entrando em 5 anos, 4 anos e meio. Como ela chama? Letícia. Letícia, parabéns. Sabe uma coisa que me incomoda? Isso sim, isso dá DR. Estou aqui conversando com você, você é minha namorada. Então a gente está aqui nessa prosêmica, do nada você fica longe, adota uma prosêmica social. Eu já, opa, alerta, aconteceu alguma coisa. Juntos com uma expressão de raiva e um gesto de fechamento. Eu vou lá e falo, oi, o que foi? Não foi nada, foi alguma coisa. Você está fazendo uma contração do seu 4, 5, 6, 7, 23. Isso é raiva, genuína. Gente, sabe o que eu faria se eu fosse Letícia? Olha, Letícia, fica de dica aí, hein? Eu faria esse curso aí também. Sim. Ai, para jogar de volta. Sério. Vitor, é impossível te enganar, é isso? Não é não, cara, porque tudo que não é alto risco para outra pessoa que está tentando mentir para mim, dificilmente eu vou pegar, porque não vai despertar ansiedade. Por exemplo, eu vou perguntar para você, você me traiu? Isso vai despertar alta ansiedade, porque tem aquele risco. Se você traiu e você falar que sim, ferrou. Se você traiu e falar que não, eu descobri, ferrou. Que eu vou também. Então, tudo que é alto risco, a expressão facial e o seu sistema nervoso autônomo vão ficar ali, ó. Pá, 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 pá. Tudo que não é, por exemplo, ah, você foi no shopping hoje, vamos supor que você nem lembra. Sim, não, não importa. Ah, é, isso eu não, eu vou, você vai mentir e eu não vou pegar. Entendi. Eu queria aproveitar essa tua expertise toda para fazer um tutorial aqui para as nossas manas e minos que nos acompanham para detectar quando o boy é magia ou quando o boy é lixo. Maravilha, tá? Vamos lá, tutorial do boy lixo, como detectar pela linguagem corporal. A primeira coisa que eu acho interessante falar é da oculésica. Oculésica é o direcionamento do olhar pelo interesse. Então, a gente tem estudos que comprovam os triângulos do interesse. Então, a gente tem aqui um triângulo que ele vai dos dois olhos até o topo do lábio superior. Esse é o triângulo social. Não, meu rosto é assimétrico, dá para mostrar aqui, eu acho. Maravilha, beleza, boa, boa. Estou tentando levantar um pouco a minha autoestima. Então, vamos lá, você está conversando com uma pessoa e o foco dela está aqui no triângulo social, que vai dos olhos até o topo do lábio superior. Isso é o quê? Característica social, eu estou concentrado em você, em uma relação profissional, etc e tal. O triângulo afetivo começa aqui e vai até o queixo. O parceiro afetivo está conversando aqui do nada, vai o olho para a boca, aqui para a região entre os lábios. E aí tem o boy lixo, que geralmente vai ser o cara que já quer cortar, né? E aí ele já vai direto para o triângulo sexual. Começa no lábio superior, então você imagina aqui, passando um triângulo aqui e ele vai até a região aqui do colo. Safado. É, é o cara que fica conversando com você, não é recomendado, não pelo menos no primeiro encontro, o cara ficar focado ali embaixo, senão a conversa está aqui em cima, né? Segundo ponto, a prosêmica. A prosêmica é a ciência criada ali, principalmente pelo Edward T. Hall, e estuda a distância entre as pessoas. É necessário que uma prosêmica ideal, quando você está conversando com uma pessoa que você acabou de conhecer, ela seja conquistada aos poucos, de maneira mútua. Eu não te conheço, não sei quais são as suas referências culturais de distância, às vezes você tem uma história de vida que acha péssima a pessoa ficar colada, respeitando a garota ou o garoto, você sempre vai mútuo. Ah, ela se aproximou um pouco, eu vou, ela vai, eu vou, vou espelhando esse gesto dela. O que acontece muito com uma pessoa que acha que é outra que é ela? Eu acho que você quer ficar comigo, eu vou ser bem invasivo. O cara que está forçando uma distância íntima de maneira, assim, exaustiva, o cara quer colocar a mão, ele quer ficar toda hora vindo perto, quer tocar, e essa pessoa dificilmente vai saber respeitar o território dela. Terceiro ponto é a expressão facial. Uma pessoa que geralmente acha que pode tudo, ela se considera moralmente ou fisicamente, por causa do corpo, superior. Isso é desprezo. Quando eu me considero superior, quer dizer que tem algo inferior, algo que não está no meu nível. O desprezo é caracterizado pela contração de maneira unilateral na face, geralmente no músculo bucinador, tem esse músculo aqui, a U14, tem aquele sorriso de desprezo, né, que o cara faz assim. Se você ver esses três pontos, um olhar sempre na direção do busto, do seio, uma pessoa que quer chegar mais perto, junto com uma expressão de desprezo, e uma postura elevada, o cara se considera moralmente superior nessa pessoa, e ela acha que ela pode fazer o que ela quiser com você. Ou seja, sai fora, bai lixo. Barra bloco. É isso aí. Didi, é a sua cara agora que você está sabendo que os seus inscritos estão aumentando. Surpresa primeiro. É a cidade genuína.